E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, e o vídeo de hoje é aquela série O Invasor, galera, O Invasor, e nós vamos participar desse evento aqui. Será que vai dar certo aqui pra gente, galera, esse evento aqui? Não sei não, hein, galera, não sei não, vamos apertar aqui, olha isso, vamos apertar, vou ter que aceitar aqui, né, galera, não tem jeito que eu já apertei aqui o botão aqui de aceitar aqui, vamos lá, galera, eu gostaria de muito pedir o like de vocês nessa série aqui, deixa aí, ó, hashtag gostei, beleza? Eu conto muito com o apoio de vocês, tá, galera? Conto demais com o apoio de vocês aqui, ó, e vamos aceitar aqui a paradinha aqui, beleza? Vamos bater a meta aí de 1.500 likes nesse vídeo, galera? Eu sei que vocês conseguem, tá, galera? 1.500 likes nesse vídeo, valeu? E se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Vamos colocar um usar aqui, vamos ficar 100% aqui, galera, beleza? Que a gente vai invadir aquela parada lá, do jeito que a gente tá aqui, galera, e vamos ver qual vai ser, né? Vamos colocar umas paradinhas aqui, ó, vamos jogar pra lá essas paradas aqui, beleza? Eu tô indo com essas armas de mão aqui, ó, galera, cadê? Vamos equipar essa daqui? É, vamos... Vou equipar essa daqui primeiro, tá, galera? Vamos ver aqui, ó, e depois a gente vê o que acontece, galera. Tubarão tá com o nível muito baixo aqui, mas não vão participar, galera, vão participar aí, porque vocês sabem que tubarão é carne de pescoço e parte pra dentro mesmo dos inimigos, vamos lá. Vamos enfrentar o Vlad aí, vamos ver o que acontece aqui pra gente, tá, galera? Ah, esperança é última que morre, vamos que vamos. Conto muito com o apoio de vocês aí ajudando essa série aí. Eu comprei um microfone pra poder trazer essa série aqui, porque essa série eu vou jogar no PC, entendeu? Essa conta eu jogo no PC, a minha outra conta principal eu jogo no celular, entendeu? Porque eu não sei, cara, eu não consigo jogar minha principal pro PC, tá? Então, eu tô começando essa conta aqui. Essa conta aqui, galera, pra quem não conhece, é aquela conta, o começo é de cueca, tá, galera? O começo é de cueca, mas aí, fui trollado aqui, ó, galera, não tem uma machadinha aqui pra gente poder invadir aqui, ó. Será que tem alguma coisa aberta aqui pra gente? Tá aberto, galera, tá aberto aqui, beleza, show de bola. Uma caixanguinha da hora, galera, ó. Uma caixanguinha da hora, vamos fazer um rodeio total aqui, ó. Ó, repara que tem uma paradinha aqui que é maneira aqui, hein, que poderia dar pra gente dar uma farmada aqui. Mas, eu não tô com uma machadinha aqui pra poder quebrar essa parada aqui, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos lá. Não sei se aqui quebra machadinho de... Não quebra machadinho de... Machadinho comum, deixa eu ver aqui, ó. Requer machadinho de ferro, cara, não adianta. Eu não tenho como fazer machadinho de ferro, tá, galera? Só tem essas paradinhas desse baúzinho aqui, mequetrefe aqui pra gente poder abrir. E vamos ver, cara, vamos ver se a gente tem alguma coisa pro outro lado lá. Não pode a gente cair ali na parada ali, tá, galera? Tô controlando aqui pelo controle aqui, vamos ver, ó. Tem a moto do candango aqui. Infelizmente, os alemães lá me deram a porra de uma base troll, né, galera? Uma base totalmente troll pra gente. Porque a gente... Entendeu? A gente não tem... Infelizmente, não vai ter como a gente fazer muita coisa aqui, cara. Aqui a gente não tem machadinho de ferro. Eu tô começando aqui, mas a gente vai participar do evento aqui de boa aqui. Beleza? Vamos abrir esse primeiro caixote aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui, tá, galera? Porque eu... Caraca, que vergonha, galera. Uma corda. A gente participar de um evento desse por causa de uma corda, cara. Vamos lá. Vamos colocar uma esparadinha aqui, beleza? Ih, rapaz. Corda que não falta aqui, hein, galera? Olha isso. Você é obrigado a dar corda pros camarada lá, hein, galera? Você é obrigado a dar corda pros camarada lá. Vamos lá. Vamos jogar essas cordas pra cá, beleza? Show de bola. E agora, galera, vamos abrir esse último aqui. E eu sei que vai vir um zumbi top aí pra gente poder enfrentar. E a gente tá no nível 16, tá, galera? Não veio nada aqui nesse baú aqui. Impressionante isso. Tá vindo aqui um zumbi aqui, ó. Pra gente poder cair na porrada com eles. Vamos lá, galera. Mete a porrada neles aí, ó. Vamos lá, vamos lá, galera. Caraca. Sem essa roupa aqui, galera, é complicado, galera. Com essa roupa aqui, galera. Com essa roupa aqui é complicado. Eu tinha que ter pego outro bastão, né, galera? Eu tinha que ter pego outro... A outra arma, né, galera? Aquela arma mais sinistrona lá. Beleza, show. Arrancamos o cucurucu dele ali, ó, galera. Vamos lá, vamos tentar dar um rolezinho aqui, ó. Vamos comer aqui. Caraca, galera. Gastamos muito... Vamos lá, vamos cair na porrada aqui mesmo. Não tem jeito. Estamos com a roupa fuleira aqui. Show. Já destruímos um gordão, galera. Destruímos um gordão aqui. Sapeca ele aí. Beleza, beleza. Galera, que base ridícula foi essa, galera. Que base ridícula foi essa. Vamos colocar aqui, ó. Vamos comer uma paradinha aqui, né? Vamos lá, vamos usar... Nem comida tem ali, cara. Impressionante isso. Mas vamos ver, galera. Vamos por aqui. Não quero passar ali naquele espinho ali, não. Que eu tô... Guiando mal essa parada aqui ainda do controle aqui, tá? Do... Eu tô jogando no controle do Xbox aqui, tá, galera? Então... Já viu, né? A gente sempre guia mal aqui. Cara, olha isso, cara. Impressionante, cara. Só corda. Não adianta. Vamos abrir aqui. Não sei se abrir essas paradas aqui vai... Ajudar em alguma coisa, né, galera? Aí. Sobe o bagulho e... Ah, moleque. Eu vou ter que pegar essas cordas aqui todinha mesmo. Vamos pegar essas cordas todinha aqui e seja o que Deus quiser. Rapaz, que sacanagem, galera. Muita covardia. Muita covardia mesmo. Vamos ver aqui, ó, galera. Vai que tem alguma coisa pra cá. Não tem nada de comida aqui, ó, galera. Vamos abrir aqui. Provavelmente vai vir um zumbi todinho aqui. A gente pega e mete o pé ali. Não tem jeito, galera, ó. Não dá não, galera. Vou desistir dessa base aqui. Infelizmente vou ter que desistir, cara. Os camaradas lá são carne de pescoço. Vai calhar o plantão. Vamos ver essa... A gente consegue pegar essa parada aqui? Não consegue pegar nada da árvore de Natal. Vamos ver aqui o carro aqui, ó. Essa parada aqui é uma parada interessante aqui pra gente aqui. Vamos tirar aqui. Galera, vamos voltar pra nossa base lá. Infelizmente não conseguimos nada de bom aqui. Deixa eu ver esse zumbi gordão lá. Se eles droparam alguma coisa lá. Pra gente poder ver se a gente consegue alguma coisa, tá? E a gente tem que ver se a gente consegue um esqueminha. Não droparam nada, ó, galera. Não droparam nada. Vamos ver a moto do camarada aqui como é que tá? Não tem nada a moto do cara. Porra. Brincadeira não, cara. Brincadeira não. Aquela base ali. Entendeu? É só machadinho de ferro. Se eu tivesse machadinho de ferro ali, eu ia conseguir entrar de boa ali. Agora eu vou lá na minha base lá. Vou ver se eu consigo alguma coisa de machadinho de ferro lá. Dá pra poder pegar essa parada aqui. Vamos ver o que a gente faz com o machadinho. Como é que a gente produz aqui o machadinho de ferro aqui, galera. Vamos apertar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui direitinho. Machadinho de ferro, galera. Machadinho de ferro. Eu acho que eu tenho essas paradas aqui lá, cara. Eu acho que eu tenho essas paradas aqui lá. Eu vou pegar e vou... Quebrar essa base aqui, cara. Vou voltar lá e vou quebrar essa base aqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer uns machadinhos de ferro aí. E isso é o que Deus quiser, né? Porque, caraca, cara. Complicado da porra, mané. Pô, que trollagem, porra. Não podia pegar uma basezinha de mequetrefezinha aí pra gente? Não, porra, Vlad. Porra, parceiro. Avacalhando o tubarão aí. Vamos lá. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Aqui a gente é carne de pescoço mesmo. E vamos botar um entrar aqui, ó. Chegou aí na base aí. Vamos colocar um entrar. Vamos lá. Galera, essa série aqui é aquela série O Invasor. Que eu comecei ela. Eu comecei de cueca, tá? Eu mudei o nome pra O Invasor, tá, galera? Então vamos lá. Olha, eles devem estar aqui querendo. Vou ter que meter a porrada nesses otários aqui, mano. Dá vontade de meter a porrada nesses otários aí, safado aí da porra. Como é que me dá uma base dessa, rapaz? Sabendo que tubarão, porra, tá fraquinho na parada. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um machadinho aqui. Que a gente vai... Vamos jogando essas cordas pra cá. Beleza, show. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui, ó. Tá precisando de... Precisa de prego. Não vou ter. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Dois pregos. Ferro eu preciso de cinco. E tábua e fita, né? Tábua e fita. Eu não sei se eu tenho prego, galera. Eu não tenho prego, não. Tábua e fita. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Fita eu tenho. Ferro eu tenho. Tábua eu tenho. Vamos ver se a gente tem prego, né, galera. Eu não sei. Eu não tenho prego, não. Ainda não tenho prego. Vamos ver. De repente, eu joguei nessas paradas aqui, né? É. De repente, tá aqui, ó. No caminhão aqui. Vamos ver. Tem nada, galera. Tem nada, não. Vamos ver o que a gente faz aqui com o camarada aqui, cara. Vamos ver o que a gente faz com os camaradas aqui. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar corda, fita. Ah, eles aceitaram aqui de boa aqui? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Nada mal. Vamos ver essa corda aqui, ó. Boa. Vamos dividir essa corda aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Boa. Tenho aceitar aí. O cara vai meter o pé aí. E seja o que Deus quiser se eles voltarem aqui ou não, tá, galera? É. Vamos ver se eles vão voltar aqui. Então, vamos ver se a gente pega a madeira aqui, galera. Pra gente botar umas paradas ali pra assar ali, tá? Aqui tem tábua, né? Vamos ver aqui. Não. Vamos jogar pra cá, tábua pra cá. Eu vou deixar essas paradas aqui sem vier e farmar, cara. Eu acho que não vem, tá? Pelo esquema que nós fizemos aqui, não vem. Beleza? Vamos ver se a gente consegue a armadeira aqui, ó. A gente precisa de madeira, galera. A gente precisa de madeira pra poder botar a parada pra aqui. Ó, madeira aqui. Show. Vamos lá, vamos lá, garoto. Vamos lá, vamos ver a cenourinha aqui. A cenoura tá de boa. Aqui também tá de boa. Beleza. E aqui, galera. Tem que meter uma... Botar umas pratinhas aqui, né? Pra gente, né? Vamos jogar pra cá. Beleza. Deixa eu pegar logo a cenourinha aqui, galera. Eu sei que tem cenoura aqui no pote. Tem cenoura aqui no... Isso aí, garoto. Isso aí. Vamos dividir aqui a cenoura aqui, porque ele só vai precisar de 10 lá. Boa. Vamos jogar pra cá. Aos pouquinhos a gente vai... Aos pouquinhos a gente vai fazendo as paradas de boa aqui, hein, galera. Aos pouquinhos vamos deixando top aqui a nossa parada aqui, ó. 100%. Vamos lá botar uma tábuazinha aqui pra fazer aqui, ó. Beleza, galera. Beleza. Aos pouquinhos a gente tá se achando aqui. A gente tem que construir umas paradinhas aqui depois, hein, galera. Depois que terminar esse vídeo aqui, a gente vem com uma série aí. Construindo mais a nossa base aí. Valeu, galera? Então, galera. Eu vou ficar aqui com o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Valeu? Nós invadimos aí que é a nossa conta. Mequetrefezinha aí, nível 16. Mas conto com o apoio de vocês aí. Valeu? Tamo junto. Abração. Fuiiii. Fuiiii.